Chaves, Chaves, Chaves! Onde vai? Vou juntar todas as garrafas que eu achar pra... O que você está comendo? Sanduíche de presunto. Está servido? Não, porque sempre me diz, está servido, e eu digo sim, e você diz, vai comprar. Então você não está servido. Você vai dar? Está servido? Você vai dar? Está servido? Você vai dar? Está servido? Você vai dar ou não vai dar? Não, primeiro me diz se está servido. Não, não, não estou servido. Ai, Chaves, que pena, porque dessa vez eu ia te dar, sim. Desse jeito não vale, droga. Ah, o que é isso? Espera, olha o teu chapéu aqui. Isso é jogo sujo. Ah, vem cá, vem cá. Eu vou te dar outra oportunidade. Está servido? Sim. Pois vai comprar. Está vendo só? Fica escutando que eu vou te dizer uma coisinha. Quem come e não reparte nada, fica com a barriga inchada. Além disso, o senhor Madruga já me disse como arranjar muito dinheiro para comprar quantos sanduíches eu quiser. E sabe como? Como? É meu assunto. Como é? Presunto. Ótimo. Eu vou... Eu vou te dar uma coisinha. De quem está rindo? Nunca vi um capacete de futebol americano? Sim, mas eu só tinha visto em cima dos jogadores. Nunca em cima da bola. Tá bem. Continue rindo. Prefiro mil vezes passar ridículo que ficar aguentando as pancadas que o Chaves me dá na cabeça cada vez que eu apareço por aqui. E com isso não dói mais? Claro que não. Veja. Esses capacetes são feitos de material que resiste a qualquer tipo de pancada. Veja. Faça a prova. De verdade? Sim. Vamos ver. Não doeu? Não resiste a qualquer tipo de pancada se estiver posto. Ai, perdão. Agora sim. Prove. Mas bota forte, hein? De verdade? Sim, bota forte. Agora você já estava usando ele. Seu barriga? Seu barriga? Seu barriga? Seu barriga? Ai, Chaves. Ai, Chaves. E eu que pensava que usando o capacete ia me livrar das pancadas do Chaves pra sempre. Foi sem querer, querendo. Foi sem querer, querendo. É verdade que agora você não teve a culpa de tudo? Então? Fui eu, Chaves. É que o seu barriga me disse, me bata, e eu bati no apelido dele. Exatamente. E me tirou todo o ar. Nossa, e agora pra encher tudo isso de novo? Tinha que ser o Chaves de novo. Sai da frente.